Olá galera, canal Tinga Tizinho, aqui em Palmeiras do Zinho, agora estou aqui na BR316 e vou sair com essa gravação aqui, vou passar aqui por mais na frente, por Canafic Frente de Amião e durante esse percurso aqui mostrei para vocês a BR e a passagem como é que está, beleza? E aqui é só ouro e logo aqui tem entrada aqui que vai para a cidade do Igaci, Palmeiras do Zinho também, é tudo voltando, voltando aqui você vai para Igaci, Arapiraca e é só ouro vou colocar o meu equipamento aqui e preparar para mostrar para vocês aqui a passagem aqui Esse carro passou esse caminhão, sentindo lá para a cidade do Estrela, está na Pístula E aí E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.